Olá Trailerando, sejam muito bem-vindos. Esse é o Trailerando News, a sua atualização nas notícias do mundo do campismo e do caravanismo em frente ao mês de março. O pai faz rifa de Kombi para manter o filho vivo em Curitiba, isso aí, Kombi 85 vai ser rifada para arrecadar recursos para manter a vida do Felipe Fernandes, que agora tem 8 anos e nasceu com paralisia cerebral. O pai José Eduardo Fernandes, de 40 anos, cuida do filho sozinho, com a ajuda de outras duas cuidadoras, na verdade, trabalha 24 horas por dia. A mãe do Felipe morreu 5 dias depois do parto, era só. Então, recentemente ainda o Felipe teve que passar por uma cirurgia, ele colocou 22 parafusos na coluna e precisa fazer vários tratamentos de fisioterapia e tudo isso custa muito mais do que o salário do Eduardo, do pai, né, pode cobrir. Além disso, para trabalhar, ele precisa manter as duas cuidadoras que se reversam 24 horas por dia com o Felipe. Daí ele teve a ideia de fazer a rifa, né, comprou uma Kombi para fazer a rifa, é uma Clipper, motor 1.685, são mil números, cada um custa 40 reais só, se você comprar dois números, você paga 70 reais. Se você se interessou em ajudar, o contato é pelo WhatsApp, você anota aí 041-99519-2458, basta enviar uma mensagem pedindo a lista dos números que estão disponíveis, é de 0 a 999. O sorteio vai ser pela Loteria Federal e assim que todos os mil números forem vendidos, eles vão fazer o sorteio. Encontro de motorhomes no Paraná, essa notícia é antiga, calma. Cidade de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, sediou o segundo encontro de motorhomes de Colombo, organizado pela Prefeitura e pelo Grupo Estradeiros. O encontro reuniu nada menos que 250 motorhomes no Parque da Uva. Lotou ali o negócio. Falando em encontro, no último final de semana de fevereiro, finalzinho de fevereiro, aconteceu a terceira moto acampada na cidade de Cristal, Rio Grande do Sul. O evento reuniu duas mil pessoas que lotaram o camping Vossiqueira, que ofereceu o acampamento na faixa Café 0800. Comércio de artigos, passeios diversos, aquela coisa de encontros, shows, um monte de coisa. O evento é tradicional ali na cidade de Cristal e reúne motociclistas da região, além de argentinos e paulistas. E é promovido pelo Grupo Lanceiros e pelo camping Vossiqueira, que dá o apoio, com apoio também na Prefeitura Municipal de Cristal. Olha que legal a Prefeitura entrando. E o Parque Semucã, Centro Municipal de Campismo, comemorou no início de março seus 51 anos de existência. Agora, presta atenção. Esse parque pertence à Prefeitura de São Paulo, fica na cidade de Cotia e não se pode acampar ali. Centro Municipal de Campismo não se pode acampar. Parabéns, Semucã, muito legal, hein? Eita, vou te falar. Treta na Fórmula 1 por causa dos motorhomes. É verdade, se liga aí. Christian Horner, que é o diretor da equipe Red Bull Racing, a RBR, deixou claro publicamente o seu descontentamento com as mudanças nos motorhomes de apoio das equipes de Fórmula 1. Ross Brown, o todo-poderoso chefão da Fórmula 1, apresentou uma proposta para que as equipes usem equipamentos mais modestos, menores, em toda a temporada. É que nas corridas dentro da Europa, porque a série da maioria das equipes é por lá, eles usam motorhomes gigantescos, luxuosos, enormes. E o Ross Brown está buscando um futuro mais sustentável para a Fórmula 1, já que a Fórmula 1 tem como um de seus objetivos ser carbono zero até 2030. Pois é, ponto para o Ross Brown. RBR está fora, hein, bicho? Vamos ser mais sustentável. E como nós não poderemos deixar de tocar nesse assunto tão comentado, aquele bichinho do vírus, das coronas, a disseminação do vírus pelo mundo afeta, claro, o campismo e o caravanismo. Pela Europa, os campings estão fechados, a circulação dos motorhomes, trailers e turistas está toda suspensa. As fronteiras estão, em sua maioria, a grande maioria, fechadas. E parece que o Brasil caminha por aí, vai para o mesmo caminho. Foram suspensas as visitas aos parques nacionais oficialmente. A maioria dos campings também está fechada, até segunda ordem. A Santo Inácio Motorhomes, Aito Trailers, outros fabricantes e revendas suspenderam o atendimento e a visita nos seus respectivos showrooms. Alguns encontros que iriam acontecer agora foram cancelados. Outros que seriam, mais adiante, estão em fase de compasso de espera, esperando ver se isso continua ou não. Nós, a família Treberando, estamos torcendo para que essa situação, é claro, termine o mais rápido possível, menos gente seja contaminada. Mas até lá, a gente aguarda com serenidade, com tranquilidade, nos mantendo otimistas, alegres, até porque isso ajuda na imunologia. Não adianta ficar no baixo astral. Fiquem em paz, até o próximo vídeo de sábado. Ah, e se você ainda não se inscreveu no canal, faz o seguinte. Passa um pouquinho de álcool gel no seu dedo e clica aí embaixo para se inscrever. Ajuda a gente a crescer e a gente se vê no sábado com um vídeo de viagem. Tchau!